29 pessoas foram presas suspeitas de fazer parte de uma quadrilha de tráfico internacional de drogas no aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Entre os detidos estão funcionários que trabalhavam na área restrita às companhias aéreas. Um dos envolvidos no esquema já estava dentro do avião pronto para fugir. Minutos antes da decolagem, Fernão Lopes Dutra de Oliveira foi retirado da aeronave, preso por policiais federais. Outros oito funcionários que atuavam em áreas restritas do Galeão também foram detidos. Na operação realizada em todo o estado, 29 pessoas foram presas. Nove carros de luxo e quase 900 mil dólares foram apreendidos. A quadrilha atuava em três frentes. No contrabando, onde malas com mercadorias vindas do exterior não passavam pela fiscalização e eram colocadas na esteira de voos domésticos sem gerar impostos, no desvio de bebidas alcoólicas de dentro das aeronaves que depois eram vendidas para receptadores e no tráfico internacional de drogas. O esquema funcionava assim. Uma pessoa ligada à quadrilha despachava a mala com a cocaína em um voo doméstico. Um funcionário escolhia passageiros aleatoriamente e duplicava a etiqueta com o nome dessa pessoa. Depois, a etiqueta era anexada à mala com a droga e a bagagem colocada num voo internacional, normalmente com destino à Europa. Funcionários de empresas aéreas e da Receita Federal também são suspeitos de facilitarem a entrada e a saída das malas da chamada Máfia do Galeão. A gente não está falando aqui de uma quadrilha que fazia o tráfico formiguinha através de mulas. Não é isso. A quadrilha que, numa oportunidade, tentou passar duas malas com 60 quilos de cocaína pura.